Dá até um pouco de vergonha de aparecer aqui porque, né, faz muito tempo que eu não gravo vídeo pro canal e finalmente lembrei minha senha do YouTube, não, brincadeira. Eu não sei mais se eu sei gravar, gente, meu quarto teve algumas mudanças, eu troquei coisas de lugar, antes não tinha essas prateleiras que a gente tem aqui atrás, né, e coloquei as três aqui, enfim, tem as minhas, opa, pra cá, minhas bandeirinhas aqui de povo do ar e de herdeiro roubado da Holly Black, eu tô assim meio abaixado porque eu uso essa configuração de altura do tripé pra gravar sentado, tipo, eu só tirei, no caso eu só liberei a parte de baixo do tripé e não meti na parte de cima, porque daí é a parte de baixo por encaixe, então eu não preciso passar nenhuma dificuldade pra arrumar depois pra gravar sentado, eu queria gravar em pé aqui pra iniciar esse vlog, por isso que eu tô aqui todo corvado e tal, mas enfim, queria dizer que vim gravar um vlog de leitura pra vocês, coisa que eu amo fazer e que eu nunca mais tinha feito, e vai ser um vlog de leitura muito especial porque eu vou desencalhar os meus quadrinhos, eu peguei todos os quadrinhos que eu tenho aqui pra ler, quadrinhos, graphic novels, mangás e tal, que eu tenho pra ler, menos os, tipo, da coleção da Marvel que eu tenho, coisa assim de super-herói não, mas outro tipo de quadrinho, graphic novels eu vou ler. Então, se você gosta de vlog, já curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificação quando eu postar vídeo novo, prometo que voltarei para o YouTube, agora eu abri um pouco mais a perna aqui, porque daí fica o mais abaixado, então eu não preciso ficar curvado, assim, não parece que eu sou o Corcunda de Notre Dame. Inclusive, tem um livro que eu preciso ler, eu tô aqui meio sorrindo, assim, meio, sei lá, é que eu tô um pouco sem graça de gravar, porque realmente faz muito tempo que eu não gravo e... Ah, eu nem acredito que eu tô gravando um vlog de leitura, gente, é que eu amo tanto gravar e amo tanto assistir vlog de leitura que eu tô, assim, bem empolgado. Então, vou mostrar pra vocês o que eu vou ler nesse vlog, tá? Aqui na pilinha aqui atrás, eu vou pegar aqui pra vocês, ó, eu tenho aqui os volumes 3 e o volume 4 de Heartstopper, que inclusive... Nossa, saiu péssima dicção, Heartstopper. É, que inclusive esse aqui tá no plástico ainda, e eu tô louco pra ler porque assisti a série na época, né, já tinha lido o primeiro e o segundo e nunca li o terceiro e o quarto, então, vou ler finalmente o terceiro e o quarto. Eu não sei se eu vou começar por eles, mas depois quando eu decidi eu aviso pra vocês se eu comecei por eles ou não. Aí, gente, eu vou ler também. A menina do outro lado, eu tenho finalmente todos os 7 volumes aqui. Tava esperando uma promoção pra conseguir comprar os últimos que faltavam. Eu ganhei volumes aqui da Gabi, Gabriela DMRS, da Renata Kanzler e do... Disso eu não sinto saudade. Da Renata Kanzler e do Fegrilo. Então, enfim, gente, comprei alguns volumes também. Tenho todos publicados no Brasil. Eu não lembro quantos são ao todo, porque tem alguns que a Dark Side ainda não publicou, mas eu vou deixar aqui na tela a quantidade total, que são os quadrinhos dessa série. E a única coisa que eu sei é que tem um ser aqui, diferente e tal, que ele vai cuidar dessa menina. Ó, aqui, ó. Tá vendo ali na capa? Enfim. E tô bem ansioso pra ler esses mangás. Ainda falando de Dark Side, eu comprei da Ro, da Rosita Lima, essa HQ aqui, que é de volume único, que é Witches. E ela vai ter uma adaptação no Prime Video, vai ser uma adaptação em animação. E ela é mais pesada, assim, mais adulta e tal. Até o próprio traço dela é mais adulto. Enfim, eu acho que eu vou gostar bastante, né? Porque é coisa com bruxa, com poderes, com magia. Pelo menos acho que é, né? Porque eu tô vendo aqui uns policiais apontando umas armas, uns negócios assim. Eu vou também continuar esse livrão aqui, que é Arlindo, que eu tinha começado há muito tempo atrás. E ele se passa na época que pessoas que nasceram nos anos 90 eram crianças. Ali por volta de 2000, 2010, por aí. Acho que é mais ou menos nessa época. E tem essas ilustrações, assim, bem características, né? Da Ilustralu. E tô bem ansioso pra ler. Eu acho que vai ser uma nostalgia bem gostosa ler isso aqui. E a editora Minotauro me mandou O Demônio na Floresta, que é a graphic novel do Darkling. Anos antes, eu acho que quando ele era criança, adolescente, não sei. E, gente, os traços dessa HQ aqui, dessa graphic novel... Aí cai umas coisas ali, depois junto. São muito lindos. São muito lindos. Já nem sei mais falar, gente. Olha só o que faz ficar tempo sem gravar. E eu tô louco pra ler, pra entender melhor o passado do Darkling. E o que caiu foi esse cartão postal aqui, ó. E por fim dessa tibiara aqui, eu tenho O Menino Bruxa, que é uma graphic novel que tem um traço, gente. Sério. Olha isso daqui. Eu recebi da Record. Enfim, né? Vamos ler e contar pra vocês logo, logo. Essa, então, é a pilha de quadrinhos que eu pretendo ler nesse vlog aqui. Acabou parecendo mais um book haul, né? Esse começo. Mas eu vou escolher um desses aqui pra começar. Então, no próximo take, eu vou mostrar pra vocês qual que é. E vai aparecer eu lendo ali. Enfim, né? E vamos seguir o vlog como é um vlog de leitura normal, né? E aí, como que vai funcionar, então, esse vlog de leitura? No próximo take, eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o livro que eu escolhi pra começar a ler, né? Qual vai ser o quadrinho, o graphic novel, o mangá, enfim. Que eu vou começar. E aí, aos pouquinhos, eu vou vir em outros takes comentando aqui com vocês o que eu tô achando dessa leitura normal, né? Como é um vlog de leitura. Então, bora lá começar. Tchau. 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 Então, gente, como vocês viram ali no take da leitura, né? Eu comecei o volume 3 de Heartstopper. E aqui a gente continua, né? A história do Nick e do Charlie. E aqui tem a grande viagem lá pra Paris. E eu já sabia algumas coisinhas da história. Alguns temas mais delicados que eles iam trabalhar aqui em relação ao Charlie e a saúde mental dele. E eu li até a página 180, que é basicamente a metade desse volume 3. Eu gostei de alguns personagens que foram acrescentados aqui, que são da escola e tal. E de como a autora tá trabalhando os personagens secundários e tal. Principalmente o Tal, né? Que é o amigo do Charlie. Que ele é completamente apaixonado pela Elle. E ele tá com vergonha de falar pra ela e tal. Enfim, eu tô gostando bastante. E teve também um personagem aqui que foi acrescentado à história. Que é do núcleo do Nick, né? Que é odioso. E assim, ó. Quando apareceu a primeira imagem dele, eu já fiquei assim... Nossa, que ódio. Sério. Eu já fiquei... Nossa, eu vou odiar esse personagem. E não deu outra. Já tô odiando ele. E todas as cenas que ele apareceu assim, eu só queria arrancar a cabeça dele fora. E uma coisa que eu tô gostando bastante aqui. É que a tradução adaptou algumas coisas pra fala que a gente usa aqui no Brasil. Eu achei isso muito legal, assim. Bem atual, né? Já que é uma série de quadrinhos jovem, né? Uma série de quadrinhos adolescentes. Então nada mais justo do que usar uma linguagem bem jovial. E aí tem até uma cena que o Charlie chega na casa do Nick. E daí o Nick fala, ah, bora lá, né? Vamos lá fazer vários nados. Sério, eu acho genial isso. Tem várias outras frases, assim, bem legais que eles falam que são bem coloquiais, assim. Enfim, eu achei muito legal. Essa tradução, né? Ela é feita pelo Guilherme Miranda. Então, Guilherme Miranda, você está de parabéns porque tá muito legal. Bom, nesse tempo que eu tava lendo também eu parei pra tomar café da tarde e tal. Aí agora eu vou assistir um pouco de Sabrina Aprendi de Feiticeira. Com minha mãe aproveitar os 7 dias grátis do Paramount Plus. E aí, mais tarde, eu vou editar vídeo. Que eu tenho vídeo pra editar. E aí depois eu vou continuar a leitura. E quem sabe, ver se eu, né, terminando ele, se eu já consigo começar o volume 4 hoje mesmo. Gente, faz muito tempo que eu não atualizo esse vlog. Meu Deus do céu. Eu pensei até algumas vezes em parar o vlog e desistir de fazer esse vlog. Agora são 3 e 20 e pouco da manhã. E eu tô atualizando aqui o vlog. Eu já tô lendo o quarto volume de Heartstopper. Na verdade, eu já tô quase terminando o quarto volume. Da última vez que eu atualizei aqui, eu tava na metade do terceiro, né. No terceiro a gente continua a... Enfim, né, tem a continuação ali da viagem pra Paris. E eu não lembro muito o que eu falei no último take. Mas eu gostei muito de alguns personagens que foram aparecendo. Tem dois professores ali que eu gostei muito deles. Principalmente o Sr. Farouk. Não sei como pronuncio. Mas enfim, nesse momento já saiu também a data, né, que vai estrear a segunda temporada de Heartstopper. Já tem os atores que vão ser esses professores. Enfim, gostei muito de como o volume teve, assim, a conclusão, né. E como, enfim, foi o decorrer da história. A viagem pra Paris foi uma coisa muito fofinha, muito legal. Várias coisas super legais aconteceram. Várias coisas meio tensas também aconteceram. Principalmente a questão do irmão do Nick, que é um personagem insuportável. E então, né, comecei o volume 4, né. E, gente, esse volume 4... Nossa, tem muita coisa legal. Mas, ao mesmo tempo, ele é bem pesado. Eu me emocionei em várias partes. E, assim, aqui... Acredito que muita gente já sabe. Isso também não é spoiler. Mas, enfim, tem umas questões de saúde mental aqui envolvendo o Charlie. Há uns problemas que ele passa, enfim. E é muito louco ver como o Nick lida com isso. Um menino de 16 anos. Que faz 17 anos, inclusive, nesse volume. E ele lida com tudo de uma forma tão linda. E dá pra ver que, realmente, é questão do amor, né. Do sentimento que eles têm um pelo outro ali. E é muito legal que boa parte desse volume é o Charlie tentando dizer pro Nick que a mãe ele, né. Tem essa coisa, assim, de ele querer falar eu te amo e tal. E, enfim, é bem legal todo esse plot. Mas a questão da saúde mental eu achei bem pesada, assim. Óbvio que não tem nada gráfico nem em relação à questão de saúde mental, assim. Mas é trabalhar de uma forma tão profunda e, ao mesmo tempo, tão suave, sabe. A Alicia Usman sabe trabalhar muito bem essas questões e emocionar a gente. E fazer a gente se importar, enfim. Em alguns momentos eu fiquei um pouco irritado com o Charlie transtornado. E eu fico pensando, gente, eu tô sendo um pouco preconceitoso em relação à saúde mental, né. Porque eu tenho as minhas vivências, as minhas questões e problemas com saúde mental, né. Com questão de ansiedade e crise de pânico, enfim. Faço terapia e muita coisa, ao longo dos anos, melhorou muito. E aí eu fiquei pensando, assim, que em alguns momentos é como se eu estivesse invalidando um pouco o Charlie. E as vivências dele e os medos dele. E eu não queria cair no que muitas pessoas, né, caem na questão de, ah, frescura e isso, enfim, né. Então é um tipo de coisa que eu refleti muito, assim. E foi bem legal, foi um aprendizado muito grande. Esse livro, né, não terminei ele ainda, né. Mas, enfim, tá sendo aprendizado muito grande. Umas coisas, assim, muito legais, assim, pra refletir mesmo. E é engraçado, assim, pensar que eu passei por uma situação um pouco parecida em relação com pessoas e tal. Que, enfim, não entendiam muito bem a questão de saúde mental. Então eu passei por maus bocados. Mas, enfim, eu fico pensando, assim, o Nick, sabe? Menino de 16 anos e, não vou dizer escolhendo, mas, tipo, decidindo passar por isso, sabe? Não desistindo do Charlie e estando ali pra ele. Isso é muito lindo. Quando ele podia só apenas desistir, sabe? Pensar nele em primeiro lugar, ser um pouco egoísta ali, né? E só pensar nele e não pensar em ajudar o Charlie e desistir, sabe? Eu fico o tempo todo pensando assim, nossa, o Nick não desiste do Charlie. E isso é muito louco, assim, ver esse amor, sabe? E, ao mesmo tempo, não se torna uma coisa tóxica que, ah, que o Charlie tá fazendo mal pro Nick. Não, assim, as coisas da saúde mental do Charlie afetam o Charlie. Claro que também, né? Por ver o Charlie sofrendo, afetam também o Nick. Mas não no sentido de que o Charlie faça alguma coisa ou tenha culpa de alguma coisa pra afetar o Nick. Então isso que é muito legal de ver. A autora sabe colocar isso de uma forma, assim, que a gente consegue entender mesmo, sabe? Enfim, eu tô realmente amando, amando, amando ler o volume 4 de Heartstop. Quero muito ler Nick and Charlie. Quero muito ler os outros livros desse universo da Alice Eusman, né? Eu tenho ali, que a Pathy me deu, a Patricia Lima maravilhosa, o Rádio Silêncio. E aí tem mais alguns outros que eu vou ler. Enfim, eu quero ler numa ordem mais ou menos cronológica, assim. Pra depois ler aí o volume 5 e o volume 6 quando saírem, né? Porque a Alice Eusman falou que ela vai dividir o volume 5 em duas partes. Porque senão ia ficar muito grande, enfim. Vamos ver como é que vai ser. E tem essa novela aí, Nick and Charlie, que eu quero muito, muito ler. Porque, assim, apesar de eu amar, né? Ler os quadrinhos, enfim. A forma de narrativa de romance, né? Vai ser muito mais legal de ler. Porque a autora vai conseguir aprofundar mais, né? Os personagens. Então eu acho que isso vai ser muito massa. Enfim, eu tô louco pra ler o livro da Tori também. Eu acho que eu vou gostar muito, muito do livro dela. É uma personagem que ela vem crescendo pra mim muito a cada... Eu ia dizer a cada episódio. A cada volume, né? Da HQ. Tenho curtido muito ela. Tenho tido alguns problemas com a mãe do Charlie. Com o irmão do Nick. Enfim, são personagens que em alguns momentos eles são um pouco difíceis. Mas é isso. Eu vou continuar lendo mais um pouco agora. E não sei quando eu vou voltar pra falar, né? Do final dessa HQ. Minhas expectativas pros próximos volumes, né? Já que não tem eles lançados ainda. Nem lá fora, né? Nem aqui no Brasil, no momento que eu tô gravando. E aí, no próximo take, provavelmente eu já vou ter começado um próximo quadrinho, né? Vamos, bora, bora desencalhar os quadrinhos aí da estante. Gente, faz muito, muito, muito tempo que eu comecei a gravar esse vlog. Eu acho que eu comecei a gravar ele faz uns dois meses, talvez. E eu precisei parar porque eu tava surtando por causa do meu TCC. Eu precisava focar no TCC, focar no trabalho, né? Pra quem não sabe, eu sou editor de vídeos. Eu edito vídeos e estava me formando aí na faculdade de design gráfico. E os últimos tempos, assim, os últimos, sei lá, dois, três meses foram muito difíceis e muito intensos. Mas eu consegui, apresentei o meu TCC faz três dias. E aí, estou voltando a ler. Então, eu fiquei bem feliz de finalmente estar voltando a ler. Eu vou trazer um vídeo especial só falando sobre o meu TCC, o que que era. Porque o meu TCC envolve livros, envolve literatura. Então, tem tudo a ver aqui com o canal, né, gente? Então, assim, eu não morri. Tá tudo bem quem me acompanha nas outras redes sociais, né? São todas arroba like fichas. Eu sempre tava surtando e conversando com vocês por lá. E aí, pra voltar a ler, né? Eu quis voltar a ler do quadrinhos, né? Que já era essa minha proposta de trazer um vídeo sobre quadrinhos. Então, eu li O Demônio na Floresta, que é o quadrinho do Darkling. E, gente, foi muito bom ler esse quadrinho. Ele tem uma arte muito linda. A arte dele é muito, muito, muito linda. Sério. Aí, tá caindo tudo aqui, os papéis. Foi muito legal, porque, assim, essa história do Darkling, ela é, tipo, uma aventura da vida dele. Uma aventura na infância dele. E coisas que aconteceram que, meio que, tipo, a Libardugo quer dizer, olha só, como você tem que passar pano pro Darkling. Como ele não é 100% vilão. Ele também não é um herói, um mocinho. Mas é muito legal essa aventura, que ela fala muito sobre a questão de traição e tal. E eu gostei muito dessa experiência. E eu fiquei assim, nossa, eu queria uma coleção de histórias do Darkling, sabe? Eu acho que ia ser muito legal conhecer mais do passado dele através de quadrinhos. E eu acho que a Libardugo escreveu muito bem a história no quadrinho. Ela traz o estilo de quadrinho mesmo, que não é só uma história que tá no formato de quadrinhos, visualmente, assim. Mas o modelo da história, o estilo da história funciona pra quadrinho. Então, é diferente dos livros dela, sabe? Dos romances, assim. É muito diferente o estilo da narrativa, o estilo da história, que é cara de histórias em quadrinhos que a gente lê. Sei lá, de heróis ou qualquer outro tipo de história em quadrinhos. Tem esse formato, sabe? E como eu falei, né, gente? As artes são muito, muito lindas. As artes são maravilhosas, tentando não pegar um spoiler aqui. E acho que valeu muito a pena. Eu acho que, assim, não é só pra quem é, tipo, super fã e tal. Quem não é tão fã, pode ler. Inclusive, tem uma introduçãozinha, assim, de, sei lá, umas duas páginas por aí, que já explica o que são os Grishas, né? Os poderes e tudo mais. Então, acho que até quem nunca leu nada do universo Grisha pode começar por esse daqui. Foi uma experiência muito boa. Sério, eu gostei demais. E foi ótimo pra eu entrar com o pé direito voltando, né, a ler, voltando aí o hábito da leitura. Aí, os mangás de A Menina do Outro Lado, eu vou deixar por último, porque são sete e tal. Então, eu vou tentar ler eles numa tacada só também, vamos ver. E a minha próxima leitura vai ser Witches, que é esse quadrinho aqui de bruxos, né? Eu acho que eu já tinha falado em outros takes. É que faz tanto tempo, gente, que eu gravei os outros takes que eu nem lembro mais nada do que eu falei. E é uma... Ai, como é que eu vou explicar? É um traço, assim, mais diferente. Ele é meio sujo, sei lá. Ele... Não sei, ele é mais grafitado. Não é, assim, fofinho e bonitinho igual o do Darkling e o do Menino Bruxa, sabe? E ele é um pouco mais grosso também. E tem esse formato um pouco maior, né? Eu acho que ele tem mais texto também. Ali os outros, eles tinham partes que não tinham tanto texto. Aqui ele tem, ó, bastante textos. Mas eu vou começar a ler ele ainda hoje. Espero que eu goste. E tava pra sair uma... Eu acho que eu falei isso em takes anteriores. Uma animação baseada nessa história aqui no Prime Video. Só não sei se já saiu ou não. Mas eu vou pesquisar. Se tiver saído já, eu falo pra vocês no próximo take. Enfim, eu vou começar a ler. E espero que eu não demore mais meses pra voltar aqui. Não, gente. Brincadeira. Eu não vou demorar mais isso. Porque como, né, eu tô em processo de me formar agora. Solistar colação. Ver questão de horas complementares ali. Já apresentei o TCC. Então eu já terminei tudo. Então eu vou ser bem tranquilo. Eu tô conseguindo ler. Tenho meu tempo pra fazer as coisas. Então, assim, ó. Só paz agora. Então eu volto aqui pra falar pra vocês depois o que eu tô achando de Witches. O que eu tô achando de Witches? Gente, o Edu Leitor tá de volta. Nossa, tô muito feliz porque eu tenho muita atualização pra fazer pra vocês. A primeira é pra falar de Witches. Eu li, então, esse quadrinho. Que parecia que não ia acabar nunca. É um quadrinho gigante. E, gente, assim, ó. Ele tem umas coisas muito bizarras. Sério, se vê até a expressão dos personagens. Eles têm umas expressões, assim, meio doidos. Sei lá. Não sei explicar. Mas eles são meio doidos, assim. E a história é muito bizarra. Muito bizarra. Tem uma família aqui. Que a família... Parece que teve algumas coisas, assim. Que a família é meio amaldiçoada, sabe? E aí tem as bruxas, né? Por isso, Witches. Só que essas bruxas são meio que uns demônios. Que vivem numa toca, assim, na floresta. Tipo, num buraco, sabe? E tem várias crianças que são meio que sequestradas por ela. E elas se alimentam. Enfim, umas coisas muito bizarras. E aí tem coisas envolvendo essa família, assim. Que são muito doidas. Umas coisas muito bizarras. Em relação à família mesmo, sabe? E todos os personagens são muito odiosos. São terríveis, assim. E o pessoal se traindo ali. Tem tudo... Assim, uma teia de mentiras naquela cidade, sabe? E a história terminou ainda sem final, sabe? Eu sei que isso aqui diz que é, tipo, volume 1. Mas ele era pra ser único. Aí depois que, enfim, decidiram fazer uma continuação. Mas eu fiquei bem decepcionado. Porque eu não gostei. Eu não gostei da história. Eu não gostei das ilustrações, sabe? Eu achei que esse desenho com esse estilo meio sujo. Meio... Sei lá. Eu não conseguia enxergar as coisas direito. Porque tem umas páginas, assim, que são muito escuras. Aí eu ficava, assim, tentando entender, sabe? O que que tava acontecendo. E eu tinha que ficar olhando bem as ilustrações até entender. Tem umas coisas muito estranhas. Tipo, muito... É muito escuro. Muito escuro. Eu acho que isso dificultou bastante. Depois, olhando até imagens da HQ digital, assim, é mais fácil de entender. Mas aqui, assim, tem umas coisas muito, muito escuras. E eu tive bastante dificuldade pra entender a história também. Eu não gostei da história. Achei a história ruim. Eu acabei dando duas estrelas pra esse quadrinho. E realmente não rolou, assim. Eu não gostei, infelizmente. Mas espero que, de repente, se tiver a continuação e eu tentar ler, talvez a continuação seja legal. E, assim, pior é o final, gente. O final é muito ruim. E vai ter animação, né? Do Prime Video. Não sei quanto que vai sair, mas talvez eu assista, talvez a animação seja melhor e eu entenda melhor também. Não sei. E aí, eu li também o Menino Bruxa. Gente, sério. Eu amei isso aqui. Eu não esperava nada dessa história. E eu simplesmente amei. Sério. Os traços são muito lindos, muito fofinhos. Aqui a gente tem a história de uma família. Uma família muito grande que mora numa, tipo, uma floresta, assim. Aí tem aqui a árvore genealógica, né? Eu acho que eu já tinha mostrado isso aqui. Não lembro, mas enfim. E aí a família tem as meninas que são bruxas e os meninos que são metamorfos. Só que o nosso protagonista aqui, que eu já esqueci o nome, Aster. Ele não quer ser um metamorfo. Ele não gosta de, enfim, da metamorfose e tal. Não se identifica como metamorfo. E ele quer ser uma bruxa, ele quer aprender. Então ele vai nas aulas das bruxas lá e fica escondido, assistindo pra tentar aprender feitiços. E essas coisas que ele aprendeu, né? Ali meio escondido, vão ajudar na trama da história. Porque em momentos que não teria ninguém pra ajudar, ele pode ajudar porque ele aprendeu esses feitiços. Meio que essa luta, assim, fazendo esse paralelo com a realidade, pela busca da identidade, enfim, de identificação. E eu achei muito, muito, muito fofinho, muito bonitinho, muito legal. Tem uma amizade aqui bem legal também. Aí tem um vilão também, que é muito, muito legal. Que é tipo um dragão, assim, diferentão, bonito. E ele tem a ver com essa história. Tem uma ligação com a família, assim. E é muito fofo, sério. Eu quero muito ler a continuação. Essa história aqui, ela se encerra aqui, né? A gente tem um desfecho, mas vai ter continuação, né? Então eu quero conhecer mais essa família, assim. É muito legal que essa casa que eles têm no meio da floresta, né? Assim, acho muito, muito fofo. Sério, é tudo muito bonitinho, tudo muito legal, muito delicado. Sério, eu amei. E aí, gente, eu comecei a reler, né? Porque eu já tinha começado a ler há um tempo atrás e tinha parado. Arlindo, da Ilustra Lu. Que é uma história de um menino, né? Que cresceu ali na época dos anos 2000. Nascido na década de 90, né? Um menino gay e tal. E, nossa, as aventuras que tem aqui, assim, são muito legais. Os personagens são muito queridinhos, sabe? Os personagens, eles têm uma... Assim, um carisma. Eu acho que isso é o mais legal da história. Todos os personagens têm muito carisma. Eu só não curto muito a questão das cores da ilustração. Porque, assim, ó. Caiu aqui o marca página. Mas olha só. Eu tenho ceratocônia, que é uma doença degenerativa da córnea. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir ficar confortável com tantos contrastes de cores, sabe? Então, assim, eu acho que foi a minha única ressalva da HQ. Mas ela é muito bonitinha. Tem a questão da aceitação, da família e tudo mais. Tem a questão de conhecer pessoas novas, da escola, sabe? E traz todas essas referências dos anos 2000 ali. Eles vão pra Lan House. Aí tem MSN, sabe? Músicas de Sandy Junior, Chiquititas. Nossa, é muito legal. Muito. É muito fofinho. Eu só achava que os personagens eram mais criancinhas, assim. Mas eles estão no ensino médio já. É porque eles têm esse estilo mais bonitinho, assim, né? Eu não sei se é Chibi que chama esse estilo. Mas eu achei que eles fossem mais novinhos. Mas não, são adolescentes ali. E aí, enfim, tem uma festa fantasia também, que é muito legal. Eu não vou mostrar aqui as fantasias. Porque é, tipo, meio que uma surpresa a fantasia de alguns personagens. Mas, ó, tem umas fantasias aqui que são bem legais. E eu gostei muito. Eu realmente não esperava muito, assim. Não esperava gostar tanto desse quadrinho. Mas eu acabei dando cinco estrelas pra ele. Ah, esqueci de falar, né? O Menino Bruxa, eu também dei cinco estrelas. Enfim, os dois foram cinco estrelas. Gostei muito. O Arlinda ainda traz uma coisa, assim, mais delicada e tudo mais, né? Traz, assim, aquela coisa de coisa simples da vida. Enfim, eu gostei muito. E, gente, eu também comecei a ler A Menina do Outro Lado. E eu li esses três volumes de A Menina do Outro Lado, gente. Ficar aqui é pra focar junto. E, sério, as capas são lindas, né? É tudo muito lindo nessas HQs. E A Menina do Outro Lado fala sobre dois deuses que meio que separaram ali o mundo. Aquela região entre o pessoal do lado de dentro e os forasteiros. E existe uma maldição, que é a pessoa maldiçoada. Que fica com essa aparência aqui desse ser, né? Quando ela toca em outra pessoa, ela acaba maldiçando a pessoa também. E a pessoa parece que fica sem boca. Alguma coisa assim. Mas consegue falar de alguma forma, não sei como. E é esse ser, cuida dessa menininha aqui, que é a Shiva. É que ela tá esperando a tia dela voltar. Mas parece que a tia dela não vai voltar. Então fica essa coisa, assim. E a gente tem algumas reviravoltas na história. A gente conhece outros seres desses amaldiçoados. A gente vai entendendo melhor esse reino que tem aqui. Que as pessoas normais, né? As pessoas sem amaldição que moram dentro do reino. Os forasteiros que são os de fora lá. E tem umas coisas bem lúdicas, assim. Umas coisas bem profundas. Que fala de alma e tudo mais. Mas é bem triste. Porque, assim, a menina é abandonada, né? E essa criatura que se torna meio que o sensei dela. Ele vai ensinando coisas pra ela, assim. Coisas simples da vida, sabe? Umas coisinhas, assim. Meio que uma delicadeza, sabe? A questão de fazer comida, de acender a lareira. Da comida, de buscar água, sabe? Coisinhas simples, assim. E coisas corretas da vida, assim. Então é tudo muito fofo, muito bonitinho. Principalmente no primeiro, né? Mas também é bem triste. No segundo, a gente tem uma questão que é... Traz um pouquinho de bizarrice pra história. Eu não posso entrar em muitos detalhes, né? Porque ele ia dar spoiler. E nesse terceiro aqui, a gente tem algumas descobertas sobre por que que a Shiva, né? A protagonista, a menininha, por que que ela foi abandonada, né? O que que tem por trás disso? E o que que o pessoal do reino que não foi transformado, não foi amaldiçoado, pensa disso, né? Tem vários momentos que a Shiva corre perigo e essa criatura, né? O sensei dela faz de tudo pra ajudar, assim. Então é uma coisa muito bonita, assim. Traz aquela coisa como se fosse uma relação meio de pai e filha mesmo, sabe? E de cuidado, assim, com a criança. É muito bonito. E daqui a pouco eu vou começar a ler o volume 4. Então pretendo ler, né? O 4, 5, 6 e 7 aí nos próximos dias. Vamos ver se consigo ler o 4 e 5 hoje. De repente, o 6 e 7 de amanhã. Vamos ver. Porque eu demorei um pouquinho pra voltar aqui pra atualizar vocês, né? Trouxe um monte de leituras, né? Acabei não falando muito a experiência enquanto estava lendo, né? Porque acabou não dando o que dá um gás aqui. Porque esse vlog já tá muito longo e também já tô gravando ele há muito tempo, né? Então eu quero finalizar logo pra trazer ele pro canal. Mas enfim, eu vou começar agora a leitura do quarto volume. Que é esse daqui. Esse é o quarto volume. Ele tem a capa bem mais obscura, assim. Eu não sei se vai acontecer coisas mais sérias, mais tristes aqui. Não sei, mas eu tô bem curioso. E bora pra leitura. E bora pra leitura. Gente, eu vim, finalmente, encerrar esse vlog. Nem acredito. Eu consegui finalizar a leitura dos mangás da menina do outro lado. Que faltavam, né? Dos que eu tenho aqui. Que seria até o 7, né? Então eu tenho aqui 4, 5, 6 e 7. E eu acabei de terminar o sétimo. Eu queria ter vindo aqui, tipo, queria ter lido o 4 e o 5, né? E aí ter vindo aqui pra falar pra vocês sobre eles. E depois ter lido o 6 e o 7 e tal. Só que daí eu não ia conseguir. Porque eu tinha pouco tempo. Eu queria lançar logo esse vídeo da volta do canal. Porque eu ainda quero lançar um próximo vídeo. Que vai ser sobre a maratona literária de inverno. Que eu vou participar. A maratona do GF, né? Do Geek Freak. Então, antes de começar a maratona. Eu quero postar o meu vídeo de tibiar da maratona. Então, provavelmente, vai ser o próximo vídeo do canal. Aí esse vídeo aqui é pra sair agora, na segunda-feira. E aí depois sair a tibiar, acho que na quinta. Mas enfim, falando dos volumes aqui. No volume 4 e no volume 5. Eu acho que a história, ela deu uma aprofundada. Mais na questão da maldição lá que tem nesse mundo. E tal. Explicando um pouco, né? Depois a gente conseguiu perceber que tem uma diferença. Entre esse protagonista, né? Que cuida da menina. Como um amaldiçoado, né? Ele é um amaldiçoado que é diferente de outros amaldiçoados. E a menina, ela tem alguma certa resistência, assim. A questão de maldição e tal. E eu fiquei muito impressionado. Porque ela é uma menina que, ao mesmo tempo que ela é meiga e é uma criança, né? Tem a sua infantilidade ali mesmo de criança. Ela também é muito forte, sabe? Muito forte, muito determinada. Realmente muito, muito forte, sabe? É uma criança, assim, que você fica com dó por ela precisar ser forte o tempo inteiro. Por tanta coisa que acontece. Tem coisas muito cruéis, assim. Estão perseguindo ela. Porque ela, né? Tem essa questão da resistência à maldição. Então, os soldados lá do reino estão perseguindo, assim. Então, tem muita coisa que vai acontecendo. Aí, aqui no volume 6, que seria meio que a metade da série, né? Iniciando aí a segunda metade. As coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Começam a... Sei lá. Você começa a pensar assim. Meu Deus, agora o negócio ficou sério. Como que vão sair dessa situação, né? Como que a história vai andar aí. Porque tem coisas meio tensas acontecendo. E o sétimo volume é o que até agora teve mais ação, assim. O sexto, as coisas começam a ficar sérias. Porque a gente começa a ter um entendimento melhor desse mundo, né? De forma geral. Ali a gente começa a supor, junto com os personagens, o que tá acontecendo, né? Em relação a essa maldição. E aí, aqui no sétimo, minha gente. As coisas começam a ficar bem tensas. Porque tem muita ação, muita coisa acontecendo. Tiveram umas partes que foram até um pouquinho difíceis de entender. E, nossa, foi uma loucura esse sétimo volume. Preciso muito do oitavo e do nono volume. Meu Deus do céu. Só que assim, né, gente? Eles estão bem caros. O oitavo volume, ele já foi lançado. E o nono volume entrou em pré-venda. Então, vai faltar só mais dois, né? O dez e o onze. Estou animadíssimo e ansiosíssimo pra ler, pra terminar essa história. Aí, é muito legal ler mangá, gente. É muito gostoso, assim. Enfim, de forma geral, né? Foi uma experiência muito boa fazer esse vlog só de quadrinhos, né? Vai continuar tendo vlogs aqui no canal. Então, fiquem preparados aí, né? Que vai ter sempre vlogs agora com esse retorno do canal. Estou muito feliz de estar de volta. Os próximos vlogs vão ser de livros, né? Normais e tal. Esse aqui acabou não tendo tantos ceninhas bonitinhas, assim. Mais cinematográficas. Porque eu já estava muito atrasado, né? Pra lançar esse vídeo. Enfim, se você quiser comprar algum desses mangás, né? Ou quiser comprar qualquer coisa lá no site da Amazon. Utilize meu link. Sempre fica ali embaixo na descrição. Se você utilizar o meu link, você apoia o canal. E você não tem nenhum gasto a mais pra utilizar o meu link. Então, isso me ajuda muito. Principalmente agora com o Prime Day chegando, né? Se vocês puderem comprar pelo meu link, me ajuda bastante aqui. Porque no momento, né? Formado em design. Estou apenas com alguns trabalhos de freelancer e tal. E tentando sobreviver aqui junto com o canal. Então, peço muito apoio de vocês. Já favorita aí o link do canal. Nos favoritos do navegador de vocês. E se você não for comprar nada, você pode me ajudar, ó. Curtindo o vídeo ali embaixo. Também se inscrevendo no canal. E ativando o sininho pra receber as notificações. E aí, eu estou muito feliz de estar de volta. Estar de volta com o canal. E aí, não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais. São todas arroba luckfishels. E a gente se vê no próximo vídeo. Que acredito eu que vai ser o vídeo de tibiar. Tchau! E aí, não se esqueça também.